Um órgão público não pode, muitas vezes, tomar algumas decisões que a iniciativa privada toma. Agora, o que não pode é deixar faltar medicamentos básicos, que podem, aliás, resultar, inclusive, na suspensão de cirurgias relativas. Exatamente. Boa tarde a você, Douglas. Boa tarde aos nossos telespectadores. Esse debate, que já representa uma crise para a saúde pública no momento, aqui em Teresina, chegou à Câmara Municipal. Os vereadores reagiram a essa situação. Aqueles mais ligados à oposição exigem explicações, mais clareza no que está acontecendo. Se realmente é culpa de fatores externos ou omissão por parte da gestão municipal. Aqueles mais ligados à base do prefeito se comprometeram em tomar providências. Os detalhes na reportagem. O vereador Dudu, do PT, apresentou um projeto de lei que proíbe a realização de provas de concursos públicos municipais aos sábados. Olha, existe o direito constitucional da livre liberdade religiosa e de manter esse direito num princípio constitucional de que todos têm direitos iguais. E os sabatistas, adventistas, batistas, sabatistas e outros mais, têm esse direito tolido quando se realiza concurso, teste seletivo aos sábados aqui na cidade. Você evita e deixa de ter esse público tendo esse princípio constitucional garantido. O Enem mudou a regra nacional a partir de 2017 exatamente para garantir que os sabatistas pudessem realizar essas provas de Enem. E em Teresina não tinha uma regulamentação. Nós propusemos aqui a lei, espero que já já aprová-la e o prefeito sancionar esta lei e a gente garantir o direito de todos de participarem de pé de igualdade sem ali estar sofrendo um tipo de bullying. Parlamentares debateram a possibilidade de falta de soro e outros medicamentos na rede hospitalar de Teresina. Para a oposição, a Fundação Municipal de Saúde deve garantir uma logística eficiente para a distribuição dos insumos. Não é só o soro, falam de vários medicamentos, de vários insumos para que possa a saúde funcionar adequadamente. Além da atenção básica, já vi precariamente funcionando, agora nós recebemos essa notícia que o HUT poderá vir a parar. Isso preocupa, foi o que nós ouvimos a festa da imprensa. Isso nos preocupa. E hoje o tema que eu fiz saúde nessa casa, exatamente com a possibilidade de convocar mais uma vez o secretário, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, para que ele possa prestar esclarecimentos a essa casa. O líder do prefeito na casa garantiu intervir junto à pasta da saúde em busca de mais esclarecimentos sobre a situação. Esse é um problema nacional, é a falta de abastecimento, isso é em todo o Brasil. Agora, os questionamentos que ocorreram aqui, tanto na tribuna como questão de ordem do plenário dos colegas vereadores, eu irei tratar pessoalmente com o presidente da Fundação, o doutor Gilberto, e me comprometi para que traga uma resposta do que realmente está acontecendo. Agora, eu queria só saber o seguinte, era mesmo Antônio José Lira falando? Mais brando, equilibrado, até um paletó diferente, mais trabalhado, limpou a pele. Será? Está mais apaziguado, viu? Eliezer, será o Antônio José Lira versão 2.0? Líder do prefeito se sentindo efetivo e estável no seu mandato parlamentar. Olha, se Antônio José Lira souber mesclar os momentos de ataque com essa postura, não tem líder melhor. Sim. Não tem líder melhor. Mas enfim, aliás, um resumo aí, o que é que pode se esperar dessa questão dos medicamentos, a questão da saúde e também das pautas religiosas. Bom, no que diz respeito às pautas religiosas, até parabenizar o vereador Dudu do PT pela sensibilidade de atender esse público. A gente sabe que a livre expressão religiosa é um direito constitucional no Brasil. Há denominações que guardam o sábado, evitam trabalhar e fazer outras atividades aos sábados. E aí, no que diz respeito à realização de concursos públicos, em Teresina, uma vez sancionada essa lei, eles não vão mais poder acontecer. Exatamente para garantir a participação desse público, dessas pessoas adeptas de religiões que guardam o sábado. No que diz respeito, Douglas, à polêmica dos medicamentos e do soro, há um embate. Para alguns opositores do prefeito, independentemente da conjuntura nacional, a FMS deve garantir uma logística administrativa e de distribuição que garanta, de fato, os insumos na rede hospitalar. Lá na ponta, o usuário, o paciente, não tem culpa. Os impostos já foram pagos, falta de recurso não é. Então, o cidadão tem direito e, na hora que precisa, quer chegar em um OBS no hospital, quer ser atendido com tudo aquilo que tem direito, com tudo que é necessário. Os parlamentares ligados à base do prefeito já transferem a culpa para o Ministério da Saúde, Governo Federal, alguma entidade superior que venha a responder, de alguma forma, por essa situação. Então, aí, pelo menos, o acompanhamento por parte dos vereadores. Como fiscais da lei, fiscais do Poder Executivo, já começam a se mobilizar nesse sentido. Agora, Douglas, é intrigante. Por quê? É um tipo de medicamento que tem na rede privada e até com representantes aqui na cidade de Teresina que podem viabilizar isso. Ué, falta no hospital público? Pode faltar no público e não vai faltar no privado? Por que essa diferenciação? Então, nesse aspecto, a prefeitura precisa ser mais clara de que tipo de gestão está fazendo na área da saúde e trazendo esse risco de faltar soro, medicamento básico aos pacientes. Aí a gente vê aí, o João Magalhães está aqui já, nosso editor de política do Jornal Dia e comentarista do Jornal Dia News. A gente entende, por exemplo, aliás, naquele período, Deus queira que nunca mais a gente enfrente uma situação daquela, mas aquele período em que houve falta de oxigênio, a White Martins foi cobrada, foi muito cobrada até pela CPI da Covid lá no Senado. Aliás, a gente entendia realmente que era falta mesmo do insumo, não tinha para a demanda toda. Ah, é como a Eliezer disse agora, a situação é diferente, como é que tem na iniciativa privada e não tem na iniciativa pública. Aliás, daqui a pouco a gente se encontra na política do dia. Combinado. Obrigado, parabéns aí pelas informações.